Beleza galera, aqui assiste o canal do Caminhaneiro, estamos aqui na fábrica de dinheiro, sabe qual é a fábrica de dinheiro? É, é o pedágio né, mas pode ser o pedágio, a fábrica de dinheiro. Vai emocionar a vocês assim, aqui né, a praça de pedágio, aqui na BR-116. Quanto é? Quanto é? Nove. Quanto é? Quanto é o pedágio, abriu aí as corteiras né? As corteiras. Vamos, aqui vamos. Vai sair na Europa cheia também né, por isso que a Europa é rica. Mas aqui o combustível, meu irmão O litro de gasolina 8 reais Vai subir mais, hein? Aí não dá, né? E é na BR-116 No estado da Bahia A famosa Rio-Bahia, galera, beleza? É, galera que assiste o canal do Caminhoneiro Rei do Universo Estamos aqui Chegando aqui, né? Na cidade do Profeta que foi pedrejado Aqui estamos na cidade de Santo Estevão Estevão foi pedrejado O profeta Ele correu pedrejado ou não? Diga aí nos comentários Beleza? É Santo Estevão BR-116 Rio-Bahia Bahia-Brasil Santo Estevão Aqui na Bahia Ele foi pedrejado, né? Ele morreu pedrejado ou só foi pedrejado? Deixa aí nos comentários, galera, beleza? Vou deixar um forte abraço aqui pra toda a galera aqui de Santo Estevão A galera qualificada, hein? Ali tem um lugar que arruma carro aqui na BR mesmo que o cara deixa qualificado, viu? Tanto lá como deixa arrumado aqui Santo Estevão Bahia-Brasil BR-116 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 é só o leste europeu está aparecendo aqui em São Estevam na Bahia se liga aí galera qualificada é ela estamos imitando a Europa com essas PR qualificada é sucesso no caso a Europa vai ter que se virar olha o cenário nacional aqui no nosso país não é? 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 O que ele faz aí é pintar a roda, deixa do jeito que você quiser, os caminhões aí, os cargueiros, beleza galera? Beleza galera, você que assiste o canal Caminhoneiro Rei do Universo, estamos passando aqui na cidade de Feira de Santana, Bahia Brasil galera, a segunda cidade aqui do grande estado da Bahia, beleza? É a capital do Dermante, a famosa cidade do Dermante. Mas é feira de Santana. Esse já eu quero mandar um forte abraço aí, a todos os moradores aí. A todos os ferentes, né? Feira de Santana galera. Estamos aqui na Rio Bahia ainda, vamos pegar 324 galera, só um pedacinho e cair na 101. A segunda BR do país maior, né? Amém. 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 Feira de Soltano, uma cidade bem desenvolvida no cenário nacional, né? Tem cabo aí que fez até avião, olha aí, é feira de Soltano, a galera. Faz ou manda peça pro outro lugar, é um negócio assim, se você souber, bota aí no comentário aí, bate pro galera aqui. Vamos passar o Sedex. Vamos passar o 3.3 aí, aqui. 3.3 qualificado. We get a KM, water. O açaí, a tacadista. Vamos lá. 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 É galera, o exército brasileiro está passando na frente dele aqui, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.